Pessoal, pessoal, esse aqui é o Juan, que é o proprietário aqui do Raiz Caipira, tá certo? Juan, me conta um pouquinho do Juan e depois do Raiz Caipira. Maravilha. A ideia surgiu aí de um... Mas quem é o Juan, primeiro? Sua formação e tal? Então, o Juan, ele é um jovem empreendedor, né? Sou formado em Sistema da Informação, pós-graduado em Administração de Empresas. Mas essa graduação em Administração de Empresas veio depois já da paixão por empreendedorismo. Comecei a empreender aí com 23 anos, né? Acabei adquirindo um restaurante aí com 24 anos. Deu super certo, montei o segundo aqui na Asa Sul. Ah, tem um primeiro. Tem um primeiro. O primeiro foi o Embaixado de Minas. Não é mais meu, tô só com esse aqui, o Raiz Caipira. Certo. Mas é a mesma essência. Aham. E o Raiz Caipira, fala aí. O Raiz Caipira, ele vem da essência da minha família, né? A gente sempre foi acostumado no final de semana aí de minha avó matar a galinha caipira em casa e reunir toda a família. E eu quis passar um pouco do interior aqui da roça no centro da capital. Quem é que fez a arquitetura? Que eu achei lindo esses abajurs, vamos dizer assim, esses lustres, né? Foi o Marcos Dourado. Marcos Dourado. Isso, arquiteto Marcos Dourado. E o distanciamento também legal das mesas, não é? E sempre a la carte. Você, na hora do almoço, é diferente do que a noite, o cardápio ou não? Então, no almoço a gente serve pratos à la carte especializados em comida brasileira, né? Galinha caipira, porco na lata, costelinha na lata, rabada, costela defumada. À noite a gente parte para uma proposta um pouco diferente, que é um churrasco brasileiro, né? Você é servido na mesa, a gente corta uma picanha na mesa para você ter um pãozinho de alho sensacional. Mandioquinha cozida, queijo coalho. E quem é a chefe? A chefe é a Chene Loureiro. Chene Loureiro? Isso. Tá certo. Obrigado, Juan. Nada. Valeu. Nós estamos num restaurante, Raiz Caipira, comendo uma galinha caipira. Olha, sinceramente, o sabor nos remete a Minas, tá? E eu achei o restaurante maravilhoso a nível de arquitetura. E eu não sou de elogiar, se você me conhece. Mas olha, se puder mostrar, Agnes, aquelas luminárias ali, com rodas de carro de dois. É a coisa mais interessante. E a gente foi atendido por duas figuras muito especiais. Uma mais antiga, que é o Mário de Queiroz, tá? E o outro, um rapaz que está há três semanas, mas que atende muito bem, está em treinamento. E os outros funcionários, todos atentos. Nós estamos aqui sozinhos, porque está cedo, no domingo. A galinha está saborosíssima. O quiabo está al dente. Eu acho que os componentes estão perfeitos. E eu acho que vale muito a pena esse restaurante para você, que admira e gosta da culinária mineira. Acho que vale a pena você vir aqui. Chegou gostoso tudo, sabe? Então, aqui é o Cultura Alternativa. O Anand Rao, editor do Cultura Alternativa, elogiando o restaurante Raiz Caipira. O Anand Raiz Caipira. O Anand Raiz Caipira. O Anand Raiz Caipira. A CIDADE NO BRASIL